Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim, tão só Eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor Ah, ver que foi só um sonho e passou Ah, o amor Quanto é demais ao fudar leva a paz Me entreguei Me entreguei Sem pensar Que a saudade existe e se vem É tão triste ver Meus olhos choram à falta dos teus Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Estes teus olhos que foram tão bons Ai, o amor Quando é demais Ao fim da hora Leva a paz Me entregue Me entregue Sem pensar Que a saudade existe Se vem é tão triste Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor 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 No nosso amor